ó, essa tá demais, pai de santo na lotação, olha o que o pai de santo vai fazer na lotação pai de santo na lotação, olha o que ele vai apontar aquele de camiseta azul ali no meio, não azul lá de trás, esse camiseta preta aí no meio é nosso ator também, sabe de tudo que tá acontecendo mas o pai Chico veio lá de cima, lá de cima, lá de cima o negócio é o seguinte, quem tá desempregado aí? todo mundo, mas o que é isso aí? todo mundo desempregado? é feito, tem que se ferrar mesmo na vida olha o tumulto que ele vai arrumar na lotação vai pra igreja rapaz, não vem pra igreja sai fora, sai fora, sai fora todo mundo desempregado é copadeiro todo mundo desempregado é copadeiro quem desemprega aí, papai Chico, quem desemprega aí dá minha galinha aí, dá galinha pra papai Chico aqui olha o que ele vai aprontar aí, olha o que ele vai aprontar caramba, catinha de bode preto viu de Deus, viu de Deus, viu de Deus, mas é corno, é corno e começou a chamar o cara de corno, o cara vai partir pra cima que isso, que tumulto aí já são outros passageiros, olha lá brincadeira, hein meu irmão tá louco, cara? pode fumar ele no carro não, meu não, mas o pai Chico tá fazendo trabalho, meu irmão é isso aí, meu irmão deixa não, apaga o chão do chão do chão deixa não, apaga o chão do chão deixa trancar a rua aí ó, o cara zona você aí, eu vou deixar isso deixa, espera aí zifio tá com encosto de pomba gira vou tirar o encosto de você rapidinho sabe o que é pomba gira? é piranha, você foi piranha na outra encarnação piranha é sua irmã, você foi galinha tem cara de galinha para aí motorista olha o cara fumando aí, meu olha isso aí, meu gatinha de bode preto nem vem pra cá, nem vem pra cá, vai pra lá todo mundo tá precisando uma benzida aí vai fora, vai rolar aí, meu filho isso é de loucura, rapaz, vai procurar Jesus, meu quer falar com o pai velho, vem agora porque o pai velho já vai se embora ele tumultuou a lotação, ele tá tumultuando a lotação vai ver, alguém tem fofo, alguém tem fofo? pode fumar aqui não, meu pai velho que é fofo, pai velho que é fofo você é louco, cara pai velho que é fofo, esqueceu o fofo, pai velho, deu fofo, pai velho joga esse cara pra fora, motorista nossa, senhora o cara tá zoando você aí, meu, olha aí zifio 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 hei o cara acabou com ele na pancada calma aí, zifio o cara acabou com ele na pancada calma aí calma aí e esse babudinho aí esse baganhaca aí vem vem pra cá, meu vem vem pra cá despeitando a luz despeitando a luz despeitando a luz iiii jesus dois boiola aí é boiola você é louco olha o tumultu que ele arruma aí na lotação você resolveu que ele vai arrumar de tumultu aí esse de boné aqui esse de boné Verde tá apavorado Eu vi, o pai sentiu, o pai sentiu que tem viado aqui dentro Você vai pegar a mão no meio da sua cara, seu pilã E bater no pai seca a mão, pai faz macumba, pai faz macumba Pai faz macumba de... Macumba da cueca rasgada, conhece macumba da cueca rasgada? Se eu for a mão na sua cueca, você fica brocha Se eu for a mão na sua cueca, você fica brocha, meu filho Eu paguei, eu paguei Eu paguei Vai, vai tudo, cara Vai, vai embora logo, meu Ih, o pessoal tava dormindo na rotação, cara Olha que figura Que que é isso? Salve sabana Salve sabana Pô meu, pode fumar aqui dentro não, pô Respeita isso aí Que isso, rapaz Salve sabana Salve sabana Salve sabunda Salve sabunda É uma figuraça, viu Viu como o Zifio tá ruim? Viu como o Zifio tá ruim? Foi só pra enxergar o Zifio se arrepiou todo Tá com coisa ruim, viu O Zifio tá ruim O Zifio tá ruim O Zifio tá ruim Só um minutinho, só um minutinho Deixa o pai fazer oração pra ir embora então, tá bom? O Zifio tá ruim Vai embora Aproveita tirou o cara aqui também, motorista Se não deixar o cara aí, meu O cara zoando aí, meu Mas tem que fazer oração pra ir embora O Zifio foi embora um e ficou mais cinco viados O Zifio tá ruim Não vai deixar o cara zoando aí, meu O Zifio tá ruim É tudo viado É tudo viado Vai pra igreja se converter, mano Desça! Desça! Desce! Desça! Desça! Deixa só falar uma coisa Deixa só falar uma coisa Você tá muito nervoso? Passa a bunda de a galinha na cara Vai Vai Maravilha Maravilha